Artigo 76. O conselheiro poderá ter arguidos ou declarados a suspeição ou impedimento, se constatados os casos definidos para cada situação prevista no Código de Processo Civil. § 1º. Quando a arguida suspeição de conselheiro em reunião do plenário, caberá ao arguente a comprovação de suas razões, que serão apreciadas pelos membros do plenário, na mesma reunião. § 2º. A escolha de um relator substituto caberá à presidência, na mesma reunião plenária. § 3º. O relator substituto deverá apresentar o seu relatório e voto fundamentado, preferencialmente na mesma reunião plenária, ou obrigatoriamente, na reunião plenária subsequente. § 3º. A escolha de um relator substituto. § 3º. A escolha de um relator substituto.